A autorresponsabilidade é assumir que você é responsável por suas escolhas e pelas consequências de suas escolhas. Isso inclui reconhecer os próprios erros e fazer reparos se for o caso. Inclui ainda aprender com o passado e não se prender ao passado. A autorresponsabilidade não impede que você se arrependa e sofra, mas também não impede que você viva. E por isso mesmo ela tem um potencial libertador. No entanto, um desajuste de foco na autorresponsabilidade pode fazer com que ela descambe para o autocriticismo. Trata-se de assumir diante do seu próprio sofrimento uma postura dura e intolerante contra você mesmo. É fazer uma autoavaliação negativa e até mesmo cruel quando você erra, tropeça ou fracassa. O autocriticismo faz com que você esteja sempre se cobrando, se culpando e se punindo. Até mesmo nos momentos de dor. E o impede de aproveitar plenamente os momentos que deveriam ser de alegria e prazer, deixando-o mais exposto aos distúrbios mentais. O antídoto do autocriticismo é a autocompaixão. É tratar a si mesmo com cuidado e carinho em situações nas quais você se sente inadequado, envergonhado e fragilizado. É ser generoso consigo mesmo e se aceitar em vez de se punir. É não ignorar a dor, mas também não torná-la pior. É, em resumo, assumir a sua humanidade. Reconhecer que ninguém é perfeito, que errar é humano e que você não está sozinho. Todos os seres humanos experimentam essas mesmas sensações. Reconhecer que ninguém é perfeito, que você não está sozinho.